O que eu aprendi sobre independência, do pouco que eu acho que aprendi sobre independência, é que ela não se deu apenas a partir de uma canetada de meia-doze de governantes sediados na sede do, a partir de então, Império do Brasil, mas principalmente por adesões, por aclamações populares, por adesões nas províncias e nas vivas. Os indígenas participaram desses movimentos, de todos esses movimentos. O que quer dizer que o processo de independência não foi a concretização de um projeto único, mas um campo de disputas de muitos projetos. Tudo bem que boa parte desses projetos, inclusive dos projetos indígenas, não foi o projeto vencedor, mas eles estavam lá e disputaram o espaço. E foram resultado de pressões, e fizeram pressão. Então, o país que se constituiu em seguida é resultado de todas essas pressões. Eu acho que a gente pode também, em linhas gerais, entender, ou pelo menos conhecer e se aproximar desses povos, pensando nos grupos integrados e não integrados à sociedade colonial portuguesa. Mas faço questão de destacar que cada um desses grandes grupos era bastante heterogêneo, e essa fronteira nunca foi muito clara. Esses grupos integrados sabiam o que estava acontecendo. Eu faço questão de falar do sabiam o que estava acontecendo, porque é uma pergunta que sempre me fizeram, inclusive quando eu comecei a pesquisar a temática da independência lá no doutorado. Eles sabiam mesmo o que estava rolando, o que estava rolando em Lisboa, o que estava rolando no Rio de Janeiro, ou nas outras sedes políticas da América Portuguesa, e sim, eles acompanharam tudo, de muitas formas, a partir de muitas condições. Seja submetidos ao diretório dos índios ainda vigente em alguns lugares, seja submetido à Carta-Régia de 1798, para povos que, a rigor, não eram mais tutelados, mas sofriam com uma série de coerções para o trabalho e coerções militares, mas todo mundo estava por dentro do que estava rolando, porque o destino dessas pessoas também estava em jogo. Mas do que a gente tem observado, das pesquisas que vêm saindo, pesquisas de muita qualidade, é que os indígenas perceberam nesse momento de advento liberal, de constitucionalismo e, logo depois, de emancipação brasileira, uma oportunidade de ampliação das suas prerrogativas, de dizer que eram entes capazes, que eram cidadãos, inclusive cidadãos iguais aos outros, e que, mais do que livres, queriam ser também não tutelados, não considerados como entes ainda incapazes. Então, participaram de que forma? De muitas maneiras, nas ruas, em motins, em tumultos, em rebeliões, envolvidos nisso ou provocando tumultos e rebeliões, com recrutamentos militares sendo recrutados, ou, então, agindo com as armas em prol dos seus interesses. E, no caso que eu estudo mais especificamente, pouca gente está estudando isso, com exceção do professor Francisco Cancela, na Bahia, atuaram também em câmaras municipais das ainda existentes vilas de índio, das regiões onde ainda se aplicava o Diretório dos Índios. Então, essa participação foi muito ampla. Apesar de que a gente pode falar de muitas semelhanças a respeito dessa participação. Porque o que se pretendia, de maneira geral, claro que ainda tem muito o que se pesquisar. Eu posso estar generalizando no que estou falando aqui, porque, como a gente costuma dizer, é só mato. Nessa área que a gente está estudando, do que a gente está falando aqui, tem muita coisa para ser desenterrada. Até porque a historiografia... Acho que eu posso falar que, até hoje, nunca se preocupou em se perguntar a respeito dessa participação. Avançado da década de 1920, ou seja, um espaço muito pequeno de tempo, a criação de um Estado que transformou todo mundo em cidadão, mas esses cidadãos não eram iguais. Aquilo que o Xalú, por exemplo, fala para os libertos, de uma cidadania precarizada, a gente pode observar para os indígenas também. E que, de muitas maneiras, vai impactar a sua condição enquanto mão de obra. Seja para continuar sendo recrutado para o trabalho, e aí, em 1945, é promulgado o regulamento das missões, a primeira legislação nacional, legislação indigenista nacional no Brasil. que reunia indígenas em diretorias, em aldeamentos. Esses indígenas eram obrigados ao trabalho. Que facilitou a escravização de indígenas, inclusive escravizações ilegais, mas isso aconteceu ao longo do século XIX. Tem gente estudando isso, o professor Márcio Porto, lá no Pará, por exemplo. E a condição de manutenção das suas terras passou a ser bastante precarizada também. O que aconteceu a partir de 1828? Aí eu preciso voltar para a Constituição. A Constituição não menciona os indígenas, o que não significa dizer que não eram cidadãos. Porque, segundo a Constituição, eram cidadãos brasileiros, os nascidos no Brasil e que eram livres. Isso aí, os indígenas eram. Os indígenas integrados à então sociedade colonial portuguesa e agora nacional brasileira, eram livres e nascidos aqui. Cidadãos eram. A questão é o que significava ser um cidadão. E um cidadão indígena. Eu penso que, se uma Constituição não menciona grupos étnicos, então ela parte do princípio de que esses grupos étnicos não têm condições ou prerrogativas que o diferenciem de outros grupos. Consequentemente, não tem também direitos especiais, específicos em relação a outros grupos, como o diretório garantia até então. Em 1929, eu já não encontro mais indígenas na condição de vereadores. Então, já perdem seus cargos políticos e seus espaços de representação e de atuação política para as suas comunidades. Em 1930, 1931, o diretório é abolido. Então, se perde também a garantia de manutenção da terra, seja por meio da proteção com seus vereadores e juízes, seja por aquilo que o diretório previa, de fato, a respeito da terra. E, em 1931, também é criada a Guarda Nacional e abolida as ordenâncias, as antigas tropas de ordenança. Então, veja, entre 1928 e 1931, os caras perderam tudo. Em termos de mão de obra, o que é que isso tem a ver? É que, em primeiro lugar, o que se pretendeu foi o acesso à terra dessas pessoas, que muitas vezes se dispersaram. e que, ainda que com o fim do diretório não fossem mais tuteladas, mas passaram a estar à própria sorte, inclusive sendo absorvidos por proprietários, mas mesmo esses proprietários passaram a relatar uma dificuldade muito grande de acessar essa mão de obra, que havia se tornado bastante escassa. O que a gente pode observar também, para muitos lugares, é o fim dos aldeamentos e, inclusive, já na primeira metade de 19, a criação do discurso de extinção de indígenas. A gente encontrou isso para o Piauí. Em 1935, já se falava de indígenas extintos em antigos aldeamentos aqui. Em 1963, o Ceará disse que não havia mais indígenas no seu território, porque a instituição dos aldeamentos já vinha acontecendo desde a década de 1830. Então, a transformação de indígenas, a tentativa de transformação de indígenas num campesinato pobre, de cidadania precarizada, que pudesse ser facilmente acessada enquanto mão de obra e que não fosse mais proprietária da terra. O que os indígenas lutavam no contexto da independência, ou seja, o seu projeto de cidadania e de país, e de causa brasílica, como eles mencionavam na época, era de uma cidadania que os tornasse iguais e que não os submetesse mais ao trabalho compulsório ou à condição de tutela. O que se assistiu foi o contrário. Para muitos indígenas, se encaminhou para o discurso da extinção e aí se transformaram num campesinato pobre, submetido a mil coerções para o trabalho e sem terra. Para outros indígenas, se submeteram ao regulamento das missões, então viviam nas diretorias de índios, com pequenas propriedades, mas submetidos a formas de trabalho compulsório, a diversas formas de trabalho compulsório e ainda tutelados, e sem falar da incontável e muito pouco estudada ainda, a escravidão ilegal indígena, que acontecia também a balde. Para esses grupos não integrados, não aldeados, para aqueles que sofreram com o avanço da lavoura, com o avanço bélico sobre suas terras, se não morriam e se não fugiam, quando não conseguiam resistir a esse avanço, eram escravizados. Então, o destino dessas pessoas era a escravização, a incorporação e outras formas de coerção para o trabalho. Eu acho que tem muito o que se entender ainda, porque as perguntas ainda não foram feitas. Eu acho que essas perguntas que vocês fizeram aqui são fundamentais, essenciais. Eu não tenho resposta para tudo. Eu acho que estou começando a tentar responder algumas coisas com a minha pesquisa, mas eu acho que são perguntas que nunca haviam sido feitas ou foram muito pouco feitas pela historiografia. Então, a nossa compreensão do Brasil precisa ser aprimorada a partir da reflexão sobre o lugar dos indígenas desse país que se construía. E aí eu me lembro, não tenho como não lembrar de uma frase do Gil Monteiro clássica, já clássica, de um texto dele, que ele dizia o seguinte, que quando a historiografia parar para se preocupar com os indígenas na história, páginas inteiras da história do Brasil terão que ser reescritas. Então, eu acho que esse é um dos exemplos. É isso, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto